O que é que é uma estompa? velho holde esquina holde esquina E aí eu não posso a mais depositar que eles são? o que eu te convosco? 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 Eu vi uma estrova Eu vi uma estrova 中国 Quando eles passam Eu recognisedo Então eu fiz Oiente Eu digo Aíííaiíte H華que Guarda que거�ra Chega minute Aíí curve Power shopping Subtítulos Aííí équlle Hlax E aí O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL